Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui com uma notícia muito chata, muito atrevida, vamos assim dizer, muito sem noção. Eu recebi mensagem hoje, agora, estou fazendo esse vídeo para vocês porque eu recebi essa mensagem agora, porque tem alguém usando o meu nome para fazer gracinhas por aí. Estou usando a minha imagem para fazer essas barbaridades. Eu recebi mensagem, várias mensagens das meninas que me acompanham no YouTube, no Facebook, tudo mais, no Instagram, e elas falaram para mim que tem uma pessoa usando o meu nome para fazer putaria no Facebook. E ele mandou uma mensagem bem assim para essas meninas, a paz de Deus, irmã. Gente, ele está usando a paz de Deus, pelo amor de Deus. Eu te adicionei porque o meu patrão, que é dono da empresa Amédia Cosmética, te viu através do Facebook, pois eu estava online e acabei passando pelo seu perfil. Enfim, o empresário pediu para passar o WhatsApp dele porque quer talvez contratar ou para divulgação dos produtos. Numa revista, eu não sei exatamente qual foi a função. Eu acho que ele também deve estar afim da irmã, porque falou que pagaria até 300 mil reais. RS, RS, RS. Ninguém paga 300 mil reais se não tiver um certo interesse. Olha, eu vou tirar a print para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês. Gente, eu achei isso muita palhaçada, gente. Então, eu estou pedindo ajuda de vocês aí para denunciar essa conta, porque eu achei muito errado fazer uma coisa dessa, cara. Muito errado. Eu estou pedindo ajuda de vocês para denunciar essa conta, porque não está certo. Eu não autorizei fazer uma coisa dessa. Ele está usando a minha imagem e o meu nome. Então, por favor, gente, vamos denunciar essa pessoa. Então, gente, nesse Facebook aqui falso, meu, aqui você percebe que na capa está dentro da igreja, numa cidade. É uma coisa que eu não colocaria. E ainda está dizendo aqui que eu estou fazendo, estudando química farmacêutica, gente. Pelo amor de Deus, eu estou fazendo arquitetura e urbanismo. Não tem como, gente. E aqui do outro lado diz que eu nasci dia 28 de maio de 1900. Gente, eu nasci dia 1º de junho. E aí E aí